Cerca de 80 policiais civis e militares estão envolvidos na operação Veritas Sul que foi deflagrada na cidade de Uruçuí, no estado piauiense O nosso comandante-geral, o coronel Casagusto, onde ao saber da operação de imediato disponibilizou todos os meios e recursos para que essa operação pudesse ocorrer com o êxito Com isso, nós relocamos da capital para o Estrebo Sul, algumas fornições, o próprio planil Ou seja, é apoiar aqui a delegacia da área e também o nosso comandante do batalhão Uruçuí que é o major peitora O aparato policial é para combater o tráfico de drogas na região sul do estado apreender armas e recuperar veículos roubados Ao todo, são 15 mandados de busca e apreensão 13 pessoas foram presas e um menor de idade apreendido Nesta casa, funcionava a boca de fumo da Mazé Nela, a polícia encontrou crack e maconha Tudo foi levado para a delegacia da cidade, inclusive a traficante Essa operação de hoje vai mostrar que nós estamos trabalhando, vamos continuar o trabalho e queremos uma sociedade melhor e é assim que nós vamos obter o resultado com essa operação E culminou com várias prisões em flagrante, apreensão de droga, apreensão de arma E, como eu repito, mais uma vez a apreensão de droga culminou em 13 prisões 13 prisões e apreensão de um menor Operações como essa aqui no sul do estado são importantíssimas para firmar as instituições As investigações que resultou na operação policial tiveram início em 2015 com o delegado Jarbas Lima Onde se descobriu uma rede organizada de distribuição de drogas em Urussuí A investigação foi iniciada pela minha pessoa, minha gestão, no ano de 2015 Durou aproximadamente um ano e foi finalizada pelo delegado Célio e pelo delegado Bruno Por uma maestria, eles organizaram também toda a operação Essa operação vai subsidiar outras operações Toda operação nós temos um resultado positivo Porque, além de tirar de circulação algumas pessoas, nós pegamos novas informações Que vão embasar novas operações na região